Crédito de carbono é um conceito surgido a partir do Protocolo de Quioto em 1997, que visa a diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Esses créditos fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las. Considerados a moeda do chamado mercado de carbono, os créditos de carbono representam a não emissão de dióxido de carbono à atmosfera. Fique comigo até o final do vídeo e entenda melhor como funciona o mercado de crédito de carbono, suas vantagens e desvantagens. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Créditos de carbono representam o mercado de créditos gerados com base na não emissão de gases do efeito estufa à atmosfera, podendo ser comercializados entre países. A cada uma tonelada não emitida, gera-se um crédito de carbono. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas. Como são comercializados os créditos de carbono? O mercado de carbono existe no mundo todo e é regulado em cada país por uma legislação, como é o caso do Brasil, que o regulamenta por meio do Decreto nº 5.882, de 2006. Basicamente, o mercado de carbono é caracterizado pela venda dos créditos de carbono entre um país que os detém, ao ter reduzido sua emissão de dióxido de carbono, e um país que precisa diminuir suas emissões, mas não atingiu suas metas. A comercialização é feita segundo os modos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, um dos mecanismos de flexibilização resultante do Protocolo de Kioto que permite a cooperação entre países industrializados e países em desenvolvimento. Esses modos podem ser unilateral, bilateral ou multilateral. Modo unilateral Corresponde ao desenvolvimento de um projeto por parte de um país em desenvolvimento, em seu próprio território. Tal projeto auxilia na redução das emissões de dióxido de carbono, e então, gera créditos que podem ser comercializados no mercado de carbono. Nessa modalidade, o valor do crédito de carbono é estipulado pelo próprio país que desenvolveu o projeto em seu território. Modo bilateral Corresponde ao desenvolvimento de projetos realizados por um país desenvolvido no território de um país em desenvolvimento, neste caso chamado de país hospedeiro. O dióxido de carbono não emitido gera créditos ao país que implementou o projeto. Nessa modalidade, os valores do mercado são decididos pelo país industrializado que implementou o projeto no país hospedeiro. Modo multilateral Corresponde aos projetos implementados e financiados por fundos internacionais. Nessa modalidade, os valores para o comércio de créditos de carbono são estipulados pelos fundos de investimento. Esse mercado de carbono movimenta milhões em dinheiro durante o ano. Existem no mundo algumas bolsas de créditos, como a do Brasil, chamada Bolsa de Mercadorias do Futuro. Vantagens dos créditos de carbono Os créditos de carbono representam a não emissão de toneladas de carbono à atmosfera, sendo, portanto, a representação de uma ação de preservação do meio ambiente. A criação desses créditos visa auxiliar os países que não conseguem reduzir suas emissões, portanto, é considerada uma maneira de alcançar as metas, mesmo que seja implementando projetos em territórios hospedeiros. Os países hospedeiros de projetos sustentáveis beneficiam-se tanto pela realização dessas ações, visto a dificuldade que encontram de implementá-los, quanto pelo impulso que a sua economia recebe quando vendem os créditos de carbono para outros países. Desvantagens dos créditos de carbono Muitos estudiosos e ambientalistas acreditam que os créditos de carbono não podem ser vistos como algo vantajoso, pois consideram-nos uma licença para continuar poluindo. O mercado de carbono, por movimentar muito a economia dos países, pode ser supervalorizado. A supervalorização da economia pode prejudicar países em desenvolvimento. Já que esses não detêm as tecnologias suficientes para implementar projetos que reduzam suas emissões. Sendo assim, o aumento dos valores dos créditos impossibilita-os de comprá-los. A geração do crédito, é realizada à medida que os países se esforçam em projetos e ações que visam ao desenvolvimento sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso de fontes de energia alternativas, como as fontes renováveis de energia. Quer entender mais sobre as fontes de energia limpa? Confira então o vídeo, Fontes de energia renováveis, clicando no card acima, ou clicando no link na descrição. Este então é o mercado de crédito de carbono. Espero ter contribuído. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder novos vídeos. Um forte abraço e até mais!